Você vai conseguir. Só você pode acabar com ele. Pode deixar. Não fale mais nada aqui. Vou atender ao seu desejo. Pode acreditar! O poderoso bandido sentiu na velha o meu chute, não é? A bola em ataque! Esse golpe é pelo Jorri! Hurricane Gate! E este é pelo quê? Hurricane Gate! O que é que bate é por mim? O que é que bate é? O que é que bate é? O que é que bate é?